Tá Viciando Outra Boca Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Que você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir O copo já tá cheio aqui pra te acudir Tá Viciando Outra Boca como fez com a minha Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Que você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir O copo já tá cheio aqui pra te acudir Um, uh, 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 uh